Multivet Pet Shop Clínica Veterinária, o melhor e mais completo pet shop da cidade, há 11 anos em querência, na Avenida Cuiabá, número 1200. A Polícia Militar cumpriu nesse fim de semana dois mandados de prisão que estavam em aberto. As prisões foram realizadas no setor F e G. Um dos presos que aguardava audiência de custódia em uma das celas da Delegacia de Polícia Judiciária Civil em Querência acabou tentando contra a própria vida, na manhã de sábado. De acordo com informações da direção do Hospital Municipal de Querência, o paciente deu entrada na unidade de saúde com quadro de crises convulsivas, foi atendido e encaminhado com quadro estável para água boa. Já na madrugada de domingo, Paulo Henrique da Conceição Souza, de 29 anos, foi morto enquanto chegava em um alojamento no setor Nova Querência. De acordo com testemunhas, ele voltava de um bar com conhecidos quando o crime ocorreu. Paulo recebeu dois disparos de arma de fogo, conseguiu entrar na residência e correr para os fundos, mas acabou caindo e instantes depois veio a óbito. Os tiros foram efetuados pelo garupa de uma moto que se aproximou da vítima. De acordo com informações, o suspeito trajava uma jaqueta escura. A polícia militar esteve presente no local e acionou a Polícia Judiciária Civil. A motivação do crime seria um acerto de contas. Paulo teria dito a colegas de trabalho que um primo executou um membro do Comando Vermelho, no estado do Maranhão, e como retaliação, essa facção criminosa teria oferecido 25 mil reais pela sua morte e de seu irmão. A partir de agora, a Polícia Judiciária Civil de Querência passa a investigar o crime. Aplausos Aplausos Aplausos